Uma outra possibilidade, um outro exemplo que eu queria discutir com vocês é a adição no 2-penteno, tá bom? Então, aqui nós estamos adicionando HCl no 2-penteno. O que acontece, pessoal? Se, aqui eu nem representei o mecanismo, mas aonde que o cloro poderia entrar? Se o cloro entrasse no carbono 2, formaria o 2-cloropentano, tudo bem? E se o cloro entrasse no carbono 3, formaria o 3-cloropentano, certo? Então, existe possibilidade de formar compostos diferentes. Agora, vamos analisar o carbocátion. Para o cloro entrar no carbono número 2, para formar o 2-cloropentano, ele entrou no carbono 2. Então, seria um carbocátion, a carga positiva estaria no carbono 2. Então, seria fruto de um carbocátion secundário. Certo? Para o cloro entrar no carbono 3, a carga positiva estaria aqui no carbono 3. Portanto, seria um carbocátion também secundário. Então, os dois carbonos da ligação dupla, não tem carbono terciário aqui, então, não tem possibilidade de rearranjo nessa estrutura, tá bom? Não tem possibilidade. Só que os dois carbonos da ligação dupla são secundários e, se eles forem adicionados em carbonos diferentes, vão formar compostos diferentes. Como os dois carbonos são secundários, pessoal, as chances de formar cada um dos compostos é a mesma. Não existe preferencial. Então, significa o quê? Que nós vamos ter um produto composto por 50% de 2-cloropentano e 50% de 3-cloropentano. Porque a probabilidade de formar os dois carbocátions é exatamente igual. Os dois têm a mesma estabilidade. Agora, se tivesse alguma ramificação aqui formando o carbono terciário, aí teria o rearranjo conforme o anterior. Tudo bem, pessoal?